Onde que viram? A vida é coisa a se guardar Debaixo de sete e chaves Dentro do coração Brinca os amigos, Alenia, brinca, brinca Assim falava a emoção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo Partisse Mas quem ficou E pensarei Com a lembrança Que o outro cantou Quem ficou E pensarei Com a lembrança Que o outro cantou Alimentou Pra se guardar Do lado esquerdo Eu sei Mesmo 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 Vamos tocar violão? Muita pepida e muito rock! Qual a próxima, amor? Cigana, 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 cigana! Canta de novo! Não, não é essa o cigana, calharé! É o filho de magal! É o filho de magal! O filho de magal! Olha o cachorro! Eu, minha, minha, minha! Não tem a bandeira! Toda a minha... Vem, 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 vem! Mãe, mãe! Esta noite, quero te dar todo o meu amor Não, não, rapaz! Não, rapaz! Minha vida, sim! Eu te procurei Sou feliz Sou feliz Quero te dar todo o meu amor Ah, meu amor! Ah, meu amor! Ah, meu amor! E o que? Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue é de tudo Sim!